Montanha-russa Dona de grandes feitos, acelera os batimentos Não sei como vou controlar com você Vivo dias intensos, tortos e direitos Quando paro pra reparar Adrenalizou o meu coração Menina bonita quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menina bonita quando eu toquei na tua mão Na tua mão Na tua mão Na tua mão Olhando filme de terror roubei um disco voador E maneiras de te encontrar É bang, jump, baca, bela Ou no olho de Tandera Aquarela, doce água do mar Dissolvi meus pensamentos Em vários pigmentos E te convido pra dançar Caminhar na luz da passarela Planar de asa delta Voar no céu da sua boca Adrenalizou o meu coração Menina bonita quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menina bonita quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menina bonita quando eu toquei na tua mão 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 Adrenalizou Adrenalizou o meu coração Adrenalizou o meu coração Adrenalizou o meu coração